Eu vou Eu vou Eu vou, eu vou Sem parar agora eu vou Eu vou, eu vou Sem parar agora eu vou Pararatingbum, pararatingbum Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Sem parar agora eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Sem parar agora eu vou Pararatingbum, pararatingbum Eu vou, eu vou Deixa, senta menino Não se esqueça Mexer com essa novinha Vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa Mostrar como ela faz Depois de alguns dias Tu vai tá pedindo mais Senta, 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 sent Eu vou, eu vou sentar agora, eu vou Pararatingum, pararatingum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora, eu vou Pararatingum, pararatingum Eu vou, eu vou Deixa, senta menino, não se esqueça Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa mostrar como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Tchau Tchau